Quando me falaram não acreditei, agora tudo faz sentido, tinha que ver para acreditar. Agora tudo faz sentido, me falaram não acreditei, agora tudo faz sentido. Quando me falaram não acreditei, tinha que ver para acreditar, agora tudo faz sentido, né, palhaçada. Antes de começarem a discutir aí é uma brincadeira, é uma brincadeira na verdade. Eu não sei se tem algum problema, não tem nenhum problema, desculpa, estamos juntos, obrigada. Está sendo filmada a brincadeira, não tem nenhum problema, não tem stress, pode até inclusive. Amém.